Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido do quintal Oceio, pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala tudo de terra batida Veio uma boa barrida, não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo a mão Toquei as folhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e várias novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito selo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brim, ranca-toco e bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo ano que você me abandonou